Bom senhores, sejam bem-vindos ao canal do Máximus aí mais uma vez E só pra vocês ficarem aqui um gostinho de quero mais, de quero ver o próximo vídeo Vou mostrar pra vocês um novo sistema de como a gente pode testar um pouquinho a blindagem do tanque Que vai ser implementado, eu não sei se só aqui nesse sistema no Dev Server Ou se vai ser implementado mesmo na 179 Tô meio por fora disso, tô meio sem tempo de ver isso Mas é um sistema legal e que se vier vai ser muito bem-vindo E pra vocês ficarem totalmente desesperados pra ver as novidades Vou mostrar pra vocês no Type 90 esse sistema E depois eu faço o vídeo pra vocês do Type 90 mostrando aí os demais dele, tá ok? Vamos lá? E aonde a gente acha esse novo sistema então, que tá sendo tão falado Provavelmente nossos abiguinhos vão fazer vídeo disso também É na parte de Armor, tá? E aqui que vem aquele falta de inglês, né? Arm Protection Eleases Eleases E aí você tem aqui a questão de você poder colocar ali, ó Por exemplo, a distância, 3 mil metros, né? O Type 90 com a JM33 E ele só, veja só 3 mil metros, ele não teria possibilidade de penetrar aqui a torre dele Mas o chassi penetraria Chance de 95% de coxetear aqui na parte de cima Nessa parte reta haveria possibilidade E pegaria o motor provavelmente É possível que isso fosse acontecer Tá vendo? Bem legal, eu achei bem legal Mas o que eu achei mais legal em tudo isso É que você pode selecionar outras nações Os tanques que possivelmente Você vai acabar enfrentando dentro das partidas, né? E aí você escolhe, ó lá Vamos ver a DM-12 do Leopard 2A4 Essa munição, eu vou mostrar pra vocês o Leopard 2A4 também depois E o Leopard 2A4 Ele tem aquela munição Essa munição HitFS Ele tem a munição APFSDS É um trava-língua desgraçado isso aqui pra mim Que penetra 417 E a DM-23 que penetra 433 Vou comentar um pouquinho pra vocês A respeito do que teve aí Desses problemas todos que houveram aí No fórum e tudo mais Mas isso aí no próximo vídeo Aqui é só pra mostrar esse sistema pra vocês E vamos lá, olha só Probabilidade de penetração baixa Mas se penetrar Vai pegar o tanque de combustível Aqui em cima não penetraria Perceba que essa parte aqui tem uma inclinação bem bacana Bem legal Esse tanque vai ser bem legal mesmo na partida Não penetraria nas laterais Teria possibilidade pequena de penetrar Aqui nessa parte aqui Sendo que em alguns lugares chega a ser não possível E aqui do lado do canhão Tem possibilidade, olha lá De penetrar e pegaria o Gunner Aqui pegaria Eu sinceramente não sei se ele tá considerando também Vamos voltar lá no nosso sistema Não sei se ele tá considerando também Toda essa questão dessa blindagem composta Eu imagino que sim Que ele esteja considerando isso aqui Toda essa parte aqui Porque aqui realmente no canhão Seria Não acho que seria assim tão molezinha Mas o jogo tá falando Então vamos dar uma olhada aqui Germany 2A4 E a DM-23 Que seria a última munição disponível para os alemães Então não penetraria nas laterais Penetraria aqui Não teria baixa Chance de penetrar nessa pequena faixa aqui Embaixo não penetraria E em cima não penetraria Então embaixo penetraria aqui no low Que a gente chama de lower glass Então bem legal A munição vai ser bem forte Esse tanque, esse Type 90 nas partidas Eu quero ver Já tô correndo pra pesquisar ele E vocês perceberam que é um sistema bem legal A gente poderia usar também, por exemplo O Abrams, né? Com a munição dele Vamos ver qual a munição dele Que é mais bacana 360 a gente sabe que não penetra nada, né? Vamos mostrar aqui É, penetra o canhão aqui, mas Sei lá se penetra mesmo, né? Mas aqui, ó Bem difícil, né? Penetraria aqui embaixo também Mas essa 360 aqui, galera Essa que penetra o máximo 360 Ela é bem remelenta mesmo Agora se a gente for lá naquela munição Mais cabulosa dele Essa daqui, ó 415 Aí a gente vai ver Que vai ter um índice melhor Eu cliquei nela Cliquei Um índice melhor de penetração Ih, melhor nada Olha aí Tem chance de penetrar Tá vendo? Aí aqui já não tem Meu, vai ser difícil Penetrar essa frontal Desse tanque, hein? Caraca Vai ser só em volta Do canhão mesmo Aqui, hein? Parecendo o IS-6, ó Tem aqui Tá vendo? Lá a lateral também Aí a lateral É sacanagem também, né? Mas essa frontal dele Vai ser um desafio Nas partes Eu espero pelo menos Que eu vou pesquisar ele Rapidão Mas bem legal, hein, cara? Você pegar nesses ângulos Assim, ó Olha só, cara Mesmo no ângulo lateral Na torre aqui na frente Olha só, cara Mesmo aqui, ó Na frente Rapaz, esse tanque Vai ser bom, hein? E esse é o novo sistema Que eu queria mostrar pra vocês Eu acho que vai ser bem legal Vamos lá Dar uma olhadinha Naquele meu tanque Que eu disse Que vai ser bem legal Bem forte Vamos dar uma olhada Se usasse Se nós usássemos O T-64B Com a sua munição Mais cabulosérrima E teria, ó Não penetraria aqui Aqui nessa parte Teria dificuldade De penetrar aqui E mais próximo Do canhão ali Tem mais chance Mas, ó Percebam que Com a munição Mais cabulosa Do jogo A 3.000 metros Ele teria dificuldade De penetrar Aqui nessa parte aqui Na parte de baixo Teria facilidade De penetrar Mas vamos ver Os inimigos reais dele Vamos dar uma olhada Nos americanos Com o MBT Não, com o Abrams E a munição Mais forte do Abrams Penetraria o corpo Também Segundo esse sistema Com facilidade Mas a torre Exceto aqui Onde é o canhão Teria, ó Dificuldade, hein, meu Seria difícil Acertar esses pontos Aqui A uma certa distância Com só o canhão A mostra, né Eu não sei não, hein, cara Eu não sei não Promete pra caramba Mas esse era o sistema Que eu queria mostrar pra vocês Não sei se vocês gostaram Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Deixar o seu comentário aí Se inscrever no canal Caso não seja inscrito E Ajude se for possível também Se for possível Se for possível Quem sabe é, né Um grande abraço pra vocês E um bom jogo Beijo Tchau 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 Obrigado.